O que devemos fazer hoje à noite? Não quero ouvir falar disso. Não quero ouvir falar disso. Penso que é muito importante. Há uma chamada de Nicolás. Podemos recordar-lhe esse dia? De qual deles gosta mais? É no lado da igreja. Fica deste lado da igreja. Emprestava-me 100 dólares? Tem esta camisola em vermelho? Tem esta camisola em vermelho? Trouxe muito dinheiro comigo. Com quem gostaria de brincar? Com quem gostaria de brincar? Sou alérgico a frutos do mar. Nunca diga morrer. O Tom é o namorado da Lucy. Are your children with you? I'm getting ready to go out. Estou a preparar-me para sair. Are you getting along with her? Está a dar-se bem com ela? What shall I wear today? O que devo vestir hoje? O que devo vestir hoje? Este é o meu prazer. 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 Tenho uns olhos lindos. Tenho uns olhos lindos. Leve-me ao centro da cidade. I'm not in the mood. Não estou com disposição. Não estou com disposição. Thank you for your advice. Obrigado pelo seu conselho. Obrigado pelo seu conselho. It's May 15th. Estamos no dia 15 de maio. Estamos no dia 15 de maio. There are many stars in the sky. Há muitas estrelas no céu. Há muitas estrelas no céu. Ok, let's go. Está bem. Vamos lá. Está bem. Vamos lá. Sure, I'd love to. Claro, eu adoraria. Claro, eu adoraria. I think Jane likes me. Penso que a Jane gosta de mim. Penso que a Jane gosta de mim. Let's push this button. Vamos apertar este botão. Vamos apertar este botão. You're all grown up now. Já estão todos crescidos. Já estão todos crescidos. Let's forgive and forget. Vamos perdoar e esquecer. Vamos perdoar e esquecer. Should I be hospitalized? Devo ser hospitalizado? Devo ser hospitalizado? Are you available tonight? Está disponível hoje à noite? Está disponível hoje à noite? I understand what you mean. Compreendo o que quer dizer. Compreendo o que quer dizer. Why is it so time-consuming? Por que razão é tão moroso? Por que razão é tão moroso? Did you wash your hands well? Lavou bem as suas mãos? Lavou bem as suas mãos? Have you brushed your teeth? Já escovou os seus dentes? Já escovou os seus dentes? I am sorry for what I have done. Peço desculpa pelo que fiz. Peço desculpa pelo que fiz. Where am I supposed to change? Onde é suposto eu mudar? Onde é suposto eu mudar? Calm down and think carefully. Acalme-se e pense bem. Acalme-se e pense bem. Today we're having curry to eat. Hoje vamos comer cario. He has a large income. Ele tem um grande rendimento. Ele tem um grande rendimento. He doesn't look like a student. Ele não parece um estudante. Ele não parece um estudante. What is this line for? What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Wake me up at 5.30. Acorda-me às cinco e meia. Acorda-me às cinco e meia. What are your hobbies? Quais são os seus passatempos? Quais são os seus passatempos? What kind of music do you like? De que tipo de música gosta? De que tipo de música gosta? Alone at last. Sozinhos, finalmente. Sozinhos, finalmente. He's a filthy liar. Ele é um mentiroso nojento. Ele é um mentiroso nojento. No, I don't think so. Não, não me parece. Não, não me parece. Stop here, please. Par aqui, por favor. Par aqui, por favor. Yes, I understand. Sim, eu compreendo. Sim, eu compreendo. I'll call you on Friday. Eu telefono-lhe na sexta-feira. I don't need any help. Não preciso de qualquer ajuda. Não preciso de qualquer ajuda. I know I went too far. Eu sei que fui longe demais. Eu sei que fui longe demais. I couldn't be happier. Não podia estar mais feliz. Não podia estar mais feliz. Just a minute, please. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Por favor, limpe o chão. Por favor, limpe o chão. She's saying it again. Ela está a dizê-lo novamente. Ela está a dizê-lo novamente. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. Por que razão devo dizer-vos? Por que razão devo dizer-vos? Sim, alguém me disse. A promessa é uma promessa. Uma promessa é uma promessa. Uma promessa é uma promessa. Uma promessa é uma promessa. I feel a lot better now. Sinto-me muito melhor agora. Sinto-me muito melhor agora. Posso perguntar quem está a ligar? Posso perguntar quem está a ligar? Devo deixar uma mensagem? Devo deixar uma mensagem? Consegue espartir uma centena? Eu tenho uma vida miserável. Eu tenho uma vida miserável. Tenho muito dinheiro comigo. I'd like you to have this. Gostaria que ficasse com isto. I've run out of patience. A minha paciência esgotou-se. Please don't involve me. Por favor, não me envolvam. Por favor, não me envolvam. Thanks for inviting me. Obrigado por me convidarem. Obrigado por me convidarem. You don't stand a chance. Não tenho qualquer hipótese. Não tenho qualquer hipótese. Do you know where my pen is? Sabe onde está minha caneta? Sabe onde está minha caneta? I feel really bad about it. Sinto-me muito mal com isso. Sinto-me muito mal com isso. I paid out of my own pocket. Eu paguei do meu próprio bolso. Eu paguei do meu próprio bolso. It feels so good to be home. Sabe tão bem estar em casa. Sabe tão bem estar em casa. Deve ser imaginação minha. Do you always come home late? Chegas sempre tarde o casa. Chegas sempre tarde o casa. Vamos às compras à janela? Aren't you ashamed of yourself? Não tens vergonha de ti próprio? Não tens vergonha de ti próprio? I want to watch more television. Quero ver mais televisão. Quero ver mais televisão. What do you call this in English? Como se chama isto em inglês? Como se chama isto em inglês? Would you drop me off at the store? Deixar-me-ão na loja? Do you want to join us? Quer juntar-se a nós? As soon as possible. O mais cedo possível. O serviço é terrível. O serviço é terrível. Eu gosto de ver televisão. Eu gosto de ver televisão. Você faz-me feliz. Você faz-me feliz. Você faz-me feliz. Which languages do you speak? Que línguas fala? Que línguas fala? Tenho ombros rígidos. Tenho ombros rígidos. Ele tem bastantes amigos. Ele tem bastantes amigos. Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Vamos comer tarde de maçã. Vamos comer tarde de maçã. Right this way, ma'am. Por aqui, minha senhora. Por aqui, minha senhora. They just fixed the car. Acabaram de arranjar o carro. It's time to get out of bed. Está na hora de sair da cama. Está na hora de sair da cama. Vamos dançar hoje à noite. Qual é o seu filme favorito? Qual é o seu filme favorito? Como a mãe, como a filha. Could you answer a question? Pode responder a uma pergunta? Pode responder a uma pergunta? $400,000. There will never be another you. Nunca mais haverá outro vós. Very good, thanks. Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. O que é que me trouxeram? I'll love you forever. Vou amar-te para sempre. I must stay in bed. Devo ficar na cama. Devo ficar na cama. We just caught the plane. Acabámos de apanhar o avião. Acabámos de apanhar o avião. How about a drink tonight? Que tal uma bebida hoje à noite? It's supposed to rain tomorrow. É suposto chover amanhã. É suposto chover amanhã. They will arrive in half an hour. Chegarão dentro de meia hora. Chegarão dentro de meia hora. Will you pick me up at my place? Vai buscar-me a minha casa? Vai buscar-me a minha casa? I'd like to go for a walk. Gostaria de ir dar um passeio. Gostaria de ir dar um passeio. It's less than fifteen dollars. É menos de quinze dólares. É menos de quinze dólares. Vamos manter-nos em contato. That's a filthy lie. Isso é uma mentira nojenta. Isso é uma mentira nojenta. I regret my actions. Lamento as minhas ações. Lamento as minhas ações. I prefer you not to. Eu preferia que não o fizesse. Eu preferia que não o fizesse. How's it going so far? Como está a correr até agora? Como está a correr até agora? Can you translate this for me? Pode traduzir isto para mim? Pode traduzir isto para mim? I wasn't aware of that. It's all the same to me. Para mim é tudo a mesma coisa. Para mim é tudo a mesma coisa. Try harder next time. Tente mais da próxima vez. Tente mais da próxima vez. Ele conseguiu essa promoção. Ele conseguiu essa promoção. Ele conseguiu essa promoção. Ele trata-me de forma injusta. Ele trata-me de forma injusta. Ele trata-me de forma injusta. I'd like to buy this one. Eu gostaria de comprar este. Eu gostaria de comprar este. Ele está agora no escritório? Ele está agora no escritório? O meu livro foi publicado. O meu livro foi publicado. There's no need to rush. Não há necessidade de pressa. Não há necessidade de pressa. I've become a non-smoker. Torné-me um não fumador. It's too good to believe. É bom demais para acreditar. É bom demais para acreditar. Can I help you carry that? Posso ajudá-la a carregar isso? I shouldn't have said that. Eu não devia ter dito isto. Eu não devia ter dito isto. Let's get back to the point. Voltemos ao que interessa. Voltemos ao que interessa. Eat all of your vegetables. Coma todos os seus legumes. Coma todos os seus legumes. We are sending you an e-mail. Estamos a enviar-lhe um e-mail. Estamos a enviar-lhe um e-mail. Could you fill out this form? Pode preencher este formulário? Pode preencher este formulário? I didn't make any phone calls. I will never win the lottery. Nunca vou ganhar a loteria. Nunca vou ganhar a loteria. What type do you have in mind? Que tipo de pessoas têm em mente? Que tipo de pessoas têm em mente? Did you finish your homework? Terminou o seu trabalho de casa? Terminou o seu trabalho de casa? What time are you coming home? A que horas regressa à casa? A que horas regressa à casa? I have a good eye for character. Tenho um bom olho para o caráter. Tenho um bom olho para o caráter. O que pensa da minha proposta? O que pensa da minha proposta? Do you have any complaints to make? Tem alguma queixa a fazer? Tem alguma queixa a fazer? Do you know what this means? Sabe o que isto significa? As soon as possible. O mais rapidamente possível. O mais rapidamente possível. When would you like to meet? Quando gostaria de se encontrar. Quando gostaria de se encontrar. It looks like it might rain. Parece que pode chover. Parece que pode chover. Fill it up, please. Enxó, por favor. Enxó, por favor. Não vale a pena queixar-se. Não vale a pena queixar-se. Will you be free tomorrow evening? Estará livre amanhã à noite? Estará livre amanhã à noite? I'm tone deaf. Estou surdo como uma tonelada. I caught the last bus. Apanhei o último autocarro. I didn't mean that. Não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer. Can I go out to play? Posso sair para brincar? Posso sair para brincar? Can't we talk it over? Não podemos falar sobre isso? Não podemos falar sobre isso? Por favor, repita isto. Where's the bus stop? Onde é a paragem do autocarro? Onde é a paragem do autocarro? Get your hands off me. Tira as suas mãos de cima de mim. Tira as suas mãos de cima de mim. How do you get to work? Como é que se começa a trabalhar? Como é que se começa a trabalhar? I'm on a business trip. Estou numa viagem de negócios. Estou numa viagem de negócios. He was rude to say that. Foi indelicado ao dizer isso. Foi indelicado ao dizer isso. Foi indelicado ao dizer isso. I wouldn't ever do that. Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. I don't like ass kissers. Eu não gosto de lã de botas. Eu não gosto de lã de botas. I wish I hadn't done that. Quem me der a não ter feito isso? Quem me der a não ter feito isso? That meeting was awful. Essa reunião foi horrível. Essa reunião foi horrível. Onde está o seu trabalho de casa? Onde está o seu trabalho de casa? Onde está o seu trabalho de casa? He's a hard-headed old man. Ele é um velho cabeça dura. Ele é um velho cabeça dura. O meu canto está desafinado. O meu canto está desafinado. O meu canto está desafinado. He always does that for me. Ele faz sempre isso por mim. Ele faz sempre isso por mim. Relaxa, eu ajudo-te. Obrigado por tudo o que fizeram. Obrigado por tudo o que fizeram. Onde você aprendeu inglês? O que há para jantar hoje à noite? O que há para jantar hoje à noite? Do you have anything to say? Tem alguma coisa a dizer? Tem alguma coisa a dizer? I think of you night and day. Penso em si noite e dia. Penso em si noite e dia. I wish I had studied harder. Quem me dera ter estudado mais? Quem me dera ter estudado mais? Do you have any objection to it? Tem alguma objeção a isso? Tem alguma objeção a isso? I don't think you should fire her. Acho que não a devia despedir. Acho que não a devia despedir. Would you turn off the alarm clock? Pode desligar o despertador? Pode desligar o despertador? What's your favorite food? Qual é a sua comida preferida? Qual é a sua comida preferida? Do you have change for one hundred dollars? Tem troco de cem dólares? Tem troco de cem dólares? So you can't sing? Então não sabe cantar? Então não sabe cantar? It's really spicy. É realmente picante. É realmente picante. Por favor, digam-me mais. Por favor, digam-me mais. Do you dream often? I'm a workaholic. Sou um workaholic. He's quite well off. Ele está bastante bem. Ele está bastante bem. I'll never let you down. Nunca o desapontarei. Nunca o desapontarei. You're too generous. É demasiado generoso. É demasiado generoso. Este rapaz não tem emprego. Este rapaz não tem emprego. That's a terrific idea. É uma ideia fantástica. É uma ideia fantástica. Do you still go to church? Ainda vai à igreja? Sure. What is it? Claro. O que é isso? Claro. O que é isso? Estás mesmo a dar cabo de mim? I'm sorry to have bothered you. Lamento tê-la incomodado. Lamento tê-la incomodado. Hey, you asshole. Ei, tu, idiota. Ei, tu, idiota. I'm a workaholic. Eu sou um viciado no trabalho. Eu sou um viciado no trabalho. It's not my concern. Não é uma preocupação minha. Não é uma preocupação minha. Sure. What's it about? Claro. De que é que se trata? Claro. De que é que se trata? I still don't feel well. Continua não me sentir bem. Continua não me sentir bem. Yes, I suppose so. Sim, suponho que sim. Sim, suponho que sim. Foi um jantar maravilhoso. Foi um jantar maravilhoso. We will send you a package. Vamos enviar-lhe um pacote. Vamos enviar-lhe um pacote. Wherever you want is okay. Onde quer que se queira está bem. Onde quer que se queira está bem. Do you seem different today? Hoje parece estar diferente. Hoje parece estar diferente. O que acha da Coreia do Sul? Do you want to go out for dinner? Quer sair para jantar? Quer sair para jantar? Which department do you work for? Para que departamento trabalha? Para que departamento trabalha? Where can I buy tickets? Onde posso comprar bilhetes? Onde posso comprar bilhetes? Quanto custam estes brincos? Quanto custam estes brincos? I don't have any children. Eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Não me grado o que está a dizer. Penso que tenho o número errado. Penso que tenho o número errado. Eu faço trabalho de escritório. Como está a sua família? Estou a limpar o meu quarto. Estou a limpar o meu quarto. Tivemos uma pequena conversa. Do you get my drift? Estás a perceber o que quero dizer? Estás a perceber o que quero dizer? Todos eles têm bom aspecto. Todos eles têm bom aspecto. Posso usar a sua casa de banho? Posso usar a sua casa de banho? Sim, fez-me feliz. Sim, fez-me feliz. Tenho de engumar a minha saia. Vamos deixar o assunto de lado. Vamos deixar o assunto de lado. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Dois mais três são cinco. Dois mais três são cinco. Dois mais três são cinco. Mergulha sem molho de soja. Mergulha sem molho de soja. Deixo isso ao vosso critério. Deixo isso ao vosso critério. Devo trabalhar com mais afinco. Sinto-me azul em dias de chuva. Estou contente por estarem aqui. Estou contente por estarem aqui. Quero que ele lhe ligue de volta. Quero que ele lhe ligue de volta. Quais são os seus interesses? Ouviram falar da minha viagem? Ouviram falar da minha viagem? I have nothing to do today. Não tenho nada para fazer hoje. Não tenho nada para fazer hoje. I think of you constantly. Penso em si constantemente. Penso em si constantemente. O que estás a tramar esta noite? O que estás a tramar esta noite? Conhece os antecedentes dele? Conhece os antecedentes dele? Let's just see what happens. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. A sala ao lado é barulhenta. A sala ao lado é barulhenta. Quanto é a taxa de entrada? Quanto é a taxa de entrada? Eu não compreendo muito bem. Não compreendo muito bem. A minha carteira foi roubada. A minha carteira foi roubada. Don't take on more than you can. Would you mind giving me a hand? Importa-se de me dar uma ajuda? Do you have this shirt in a small? Do you have any brothers or sisters? 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 What channel is it on? Em que canal se encontra? I think you're mistaken. Acho que está enganado. Acho que está enganado. I don't have time right now. Neste momento não tenho tempo. Neste momento não tenho tempo. Keep it out of sight. Mantenho-a fora de vista. Mantenho-a fora de vista. Estão livre hoje à noite? Está livre hoje à noite? I fell in love with Rose. Apaixonei-me pela Rose. Apaixonei-me pela Rose. Eu dificilmente poderia falar. Eu dificilmente poderia falar. Eu dificilmente poderia falar. Eu nasci na América. Eu nasci na América. I sprained my ankle. Torci o meu turnuzelo. I speak four languages. Eu falo quatro línguas. He came to the point at once. Chegou ao ponto de imediato. What's the point of going to college? Para que ir para a faculdade? Fasten your seat belt. Aperte o cinto de segurança. Aperte o cinto de segurança. No reason not to. Não há razão para não o fazer. Não há razão para não o fazer. I'm a night person. Eu sou uma pessoa noturna. Eu sou uma pessoa noturna. It's all Greek to me. Para mim, tudo isto é grego. Para mim, tudo isto é grego. I'm looking for a job. Estou à procura de um emprego. Estou à procura de um emprego. Nice talking to you. Foi um prazer falar consigo. That's great to hear. Isso é ótimo de ouvir. Isso é ótimo de ouvir. Eu não percebo o que queres dizer. Não percebo o que queres dizer. Eu sou um estudante universitário. Sou um estudante universitário. Don't talk boastfully. Não fale já tão ansiosamente. Não fale já tão ansiosamente. To sum up, it's like this. Para resumir, é assim. Para resumir, é assim. Eu prefiro o saboroso a doce. I will send the pictures. Vou enviar as fotografias. I wish I could go with you. Quem me der a poder ir convosco? If only I could fly. Se ao menos eu pudesse voar. Se ao menos eu pudesse voar. Would you please help me? Poderia ajudar-me, por favor? He complained to his boss. Ele queixou-se ao seu patrão. Ele queixou-se ao seu patrão. I think I heard something. Penso ter ouvido qualquer coisa. Penso ter ouvido qualquer coisa. I guess I'd better get going. Acho que é melhor ir andando. Acho que é melhor ir andando. You left the television on. Deixou a televisão ligada. Deixou a televisão ligada. You should be more careful. Don't make a fool of yourself. Não faça figura de parvo. Não faça figura de parvo. Are there any messages for me? Há alguma mensagem para mim? Which train stops at Atlanta? Que comboio para em Atlanta? Que comboio para em Atlanta? Your boss has been dismissed. O seu patrão foi despedido. O seu patrão foi despedido. I wish I wouldn't have said that. Quem me dera não ter dito isso? Quem me dera não ter dito isso? Do you better start explaining? Can you think of anything better? Consegue pensar em algo melhor? Consegue pensar em algo melhor? I don't feel like eating anything. Não me apetece comer nada. Não me apetece comer nada. A fair weather friend. Um amigo de tempo justo. Um amigo de tempo justo. Como é que isso pode ser? Como é que isso pode ser? We will do our utmost. Faremos o nosso melhor. Faremos o nosso melhor. What kind of beer do you have? Here in thirty dollars. Ganhou trinta dólares. Ganhou trinta dólares. Ele é um rapaz inteligente. Ele é um rapaz inteligente. How are things going? Como estão a correr as coisas? Como estão a correr as coisas? It is just what I need. É mesmo aquilo do que eu preciso. É mesmo aquilo do que eu preciso. You gave me the wrong number. Deu-me o número errado. Deu-me o número errado. I have a runny nose. Tenho o nariz a pingar. Tenho o nariz a pingar. Don't let this get you down. Não te deixes a bater por isto. Não te deixes a bater por isto. I don't have any cash with me. Eu não tenho dinheiro comigo. Ele está fora da cidade agora. Ele está fora da cidade agora. Breakfast is ready. O pequeno almoço está pronto. O pequeno almoço está pronto. I will try again later. Voltarei a tentar mais tarde. Voltarei a tentar mais tarde. Do you better take a bus. É melhor apanhar um autocarro. É melhor apanhar um autocarro. Our boss has been fired. O nosso patrão foi despedido. O nosso patrão foi despedido. Deveríamos fazer isto primeiro. Deveríamos fazer isto primeiro. Can you call back later? Pode voltar a ligar mais tarde? Pode voltar a ligar mais tarde? Pode voltar a ligar mais tarde? Ele nunca admite que está errado. It's beside the coffee shop. Fica ao lado da cafeteria. Take me to the Marriott Hotel. Leve-me ao hotel Marriott. Leve-me ao hotel Marriott. I had no choice in the matter. Não tive escolha na matéria. Não tive escolha na matéria. The amendment provides that. A alteração prevê que... A alteração prevê que... A alteração prevê que... I can't figure it out. Não consigo perceber. Não consigo perceber. I hit the jackpot. Acertei no jackpot. Acertei no jackpot. Just for entertainment. Apenas para entretenimento. Apenas para entretenimento. I'm not used to drinking. Eu não estou habituado a beber. Eu não estou habituado a beber. Let's not waste our time. Não percamos o nosso tempo. Não percamos o nosso tempo. I haven't seen you for ages. Já não te vejo há séculos. Já não te vejo há séculos. They rode their respective bikes. Eles andaram de bicicleta. Eles andaram de bicicleta. There's a book under the table. Há um livro debaixo da mesa. Há um livro debaixo da mesa. I get drunk easily. Eu embebedo-me facilmente. Eu embebedo-me facilmente. He has a quick temper. Ele tem um temperamento rápido. Ele tem um temperamento rápido. It was a very busy day. Foi um dia muito atarefado. Foi um dia muito atarefado. Let's get back on track. Vamos voltar ao bom caminho. Have you eaten at that restaurant? Já comeu nesse restaurante? Já comeu nesse restaurante? Don't get the wrong idea. Não fiquem com a ideia errada. Não fiquem com a ideia errada. I think of my wife first. Penso primeiro na minha mulher. Penso primeiro na minha mulher. I'm returning your call. Estou a responder à sua chamada. Estou a responder à sua chamada. I'm sorry, I couldn't come. Lamento não ter podido vir. Lamento não ter podido vir. Your wish is my command. O vosso desejo é uma ordem. O vosso desejo é uma ordem. I wish I had never met you. Quem me dera nunca o ter conhecido? Quem me dera nunca o ter conhecido? What are you doing today? O que estás a fazer hoje? O que estás a fazer hoje? How close are we to Madrid? A que distância estamos de Madrid? A que distância estamos de Madrid? I will transfer your call. Vou transferir a sua chamada. Vou transferir a sua chamada. How many stops to the museum? Quantas paragens para o museu? Quantas paragens para o museu? I need to tell you something. Preciso de vos dizer uma coisa. Preciso de vos dizer uma coisa. I will see you when I get back. Vemo-nos quando eu voltar. Vemo-nos quando eu voltar. That's not what I want to know. Não é isso que eu quero saber. Não é isso que eu quero saber. Vemo-nos quando eu voltar. 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 Vemo-nos quando eu voltar.